Este terreno baldio, localizado na rua Washington Luiz, no bairro Lorival Parentes, zona sul de Teresina, tem trazido muitos transtornos e prejuízos à população da região. O mato ocupou toda a extensão do terreno. No interior do local existe uma galeria que, quando chove, entope e alaga as casas. As reclamações são constantes. A aposentada Maria Flor presencia todos os dias o depósito de lixo no local. Tem dia que você não pode almoçar aqui, um catinho, podridão aí. Para piorar a situação, criminosos usam o local como esconderijo de objetos de furto e até mesmo como rota de fuga. O pessoal joga bagaceiro, sai lá de cima, joga bagaceiro aqui em cima. Aí está entupindo aí, a água está quebrada ali, cada água voltou e está entupido lá dentro. Lá é um buraco aí, saiu dois jacarés uma vez daí. Aqui é o seguinte, assalto toda hora. Deixa que esse mato aqui esconderijo, olha. Aqui teve jacaré, é que sucruiu, é cobra, aí tudo aí dentro. Aí, quando acontece os assaltos, eu mesmo nunca estive aqui para apresentear, assim, na hora que as mulheres vão correndo. Aí que sai correndo. Aí só não aparece na hora, aparece só o ladrão para assaltar as mulheres. Aqui é direto, direto, essa rua aqui é direto. Pode ser até esconderijo de assaltante. Eu e o meu colega de quarto, nós fomos assaltados bem na porta de casa. Para um garoto, a gente não tinha nem 13 anos.